Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes. De entrar na pauta programada para hoje, eu não poderia deixar de cumprimentar aqui os moradores do Vale Verde, na qual semana passada eu já apresentei aqui, nesta casa, uma moção de apelo, acho que tem até algumas fotos que eu apresentei na sessão passada. Fotos essas que os moradores tiveram aqui no gabinete, entregaram um prontuário de pleitos de melhorias para o bairro, na qual nós protocolamos junto ao Executivo, e os moradores continuam pleiteando para quê? E eu repeti a semana passada. É importante que o Executivo de Vinhedo, juntamente com o Executivo da cidade de Valinhos, possam sentar e ter um diálogo para que nós possamos achar um caminho. Porque há uma discussão em relação, vou repetir novamente, à questão dos torres e à questão do Vale Verde. Sempre há uma proposta de que um faça uma parte e o outro faça outra. A proposta existe, iniciou-se algumas conversas, mas acho que o importante é sentar os Executivos para que nós possamos, junto com os moradores, dar uma resposta final. Cidade de Vinhedo fará isso, Cidade de Valinhos fará isso. Uma vez que, deixando registrado, o que os moradores estão pleiteando aqui pertence a Vinhedo. Como houve essa discussão em questão de outro local que envolve a Cidade de Valinhos, houve essa abertura de conversa de, de repente, um fazer uma parte e o outro fazer outra. Mas, volto a repetir, o nosso secretário, o doutor Edson Ruiz, está aqui, que é o secretário de Governo. Volto a reforçar um pedido para que nós possamos fazer uma agenda com os moradores, junto ao Executivo, e conversar com eles a respeito dessas melhorias, que é a iluminação, segurança, a questão do asfalto, para atender. Eu estive presente, sei e acompanhei o grande problema, mas, principalmente, nessa época de chuva. Então, é importante que nós possamos ter uma agenda, ter uma data para atender os moradores do Vale Verde. Obrigado pela presença de vocês. Eu apresentei um projeto nessa casa. Antes de falar dele, eu vou falar rapidamente aqui da febre amarela. É importante deixar registrado aqui, vereadores, o secretário deixou bem claro, a vacina da febre amarela na cidade de Mieda, ela não está sendo fracionada, ela é integral, tem municípios que estão fracionando a vacina, aqui não. Ela encontra-se em todos os postos de saúde. É que, infelizmente, algumas pessoas resistem em não tomar a vacina. Eu falo porque eu tenho um cunhado na família que ainda, até hoje, não quis tomar a vacina. Então, e você tem que ficar tentando, orientando, é importante que vá tomar essa vacina. Se tem algumas dúvidas, vá no posto de saúde, converse com o médico, tire as suas dúvidas, mas tome a vacina. Então, é importante deixar claro que tem-se a vacina nos postos de saúde, foi divulgado os horários para que as pessoas possam ir até os postos de saúde para tomar essa vacina. Volto a repetir, e é um pedido, vá tomar a vacina. É muito importante. Eu apresentei um projeto, que é o Seguro Anticorrupção. Na verdade, é que o Executivo, junto às empresas prestadoras de serviço, que é o Poder Público, a contratar um seguro-garantia. O projeto, ele é simples. Em resumo, ele visa na obrigada, em que o Poder Público, de contratar um seguro para evitar ingerência no Poder Público, assim como existem atrasos ou problemas com as obras, licitação, e, dessa forma, o dinheiro, o cofre público do cidadão, ele não será lesado. O objetivo principal desse projeto é que nós possamos ter um terceiro. Esse terceiro, além de ele te dar uma garantia, ele também vai contribuir, vereador, em questão da fiscalização. No caso da seguradora, diretamente vinculada à licitação, a fim de realizar também, tem bem, uma gestão até o final. Temos o projeto tramitando, já cumprimento o jurídico dessa Casa, aliás, é importante registrar, o jurídico dessa Casa tem feito um trabalho de uma assistência muito positiva, de um diálogo muito ímpar com os vereadores, doutor, é importante registrar nessa Casa. Então, cumprimento, vossa excelência. Todos os projetos têm discutido, têm conversado. Então, meus parabéns. Sei que é uma prerrogativa positiva e que todos devem seguir dessa forma, mas é importante registrar aqui o empenho e a dedicação de vossa excelência em todos os projetos que apresentamos nessa Casa. Então, eu vou fazer um pedido aqui ao presidente dessa Casa, que quando as comissões que forem passar esse projeto, que o presidente da comissão tenha a sensibilidade e a gentileza de me convidar a participar da reunião das comissões. Por quê? Para a gente conversar, discutir junto esse projeto. Eu tenho um projeto também nessa Casa, que os presidentes das comissões envolvidas, eu protocolei no gabinete, fiz um pedido para que, quando fosse reunir para falar do projeto, me convidasse, vereador Florentino, para falar do projeto, mas, infelizmente, não foi levado em consideração pelo presidente Márcio Melli. não me convidou, não me passou uma data, horário, não participei do parecer da comissão. É uma pena, respeito o vereador, reconheço o trabalho de vossa excelência, mas eu fiz um pedido no gabinete, vossa excelência poderia, até por respeito a esse vereador, ter convidado a participar, então eu volto a registrar. As comissões que passarem, por gentileza, que não é caça às bruxas, aqui é diálogo, é debate político, para que nós possamos, de um fundo de interesse, da população. Então, pode convidar as comissões que passarem esse projeto, por gentileza, eu gostaria de participar, já fico pedido ao presidente da comissão, para que nós possamos discutir, se não o presidente não aparecer, aí eu vou tentar falar, vou explicar, vou puxar os resultados, não batem. E não é interessante, o interessante é que, se o resultado for positivo para o município, que ele saia, se não for, vamos achar o melhor caminho. Não tenho nenhum problema, viu, vereador? O problema aqui é simples, diálogo. E eu estou aberto para o diálogo, para discutir qualquer projeto nessa casa. Vereador, pode dar uma parte? Deixa eu só terminar aqui, vereador. Do mesmo jeito que você não me convidou eu para falar da comissão, eu não vou te dar a parte. Eu também... Fiz uma propositura, 791 de 2011, na qual a proposta é o desastoreamento, a retirada de areias das represas. Nós sempre debatemos aqui a questão do desastoreamento das represas. Felizmente, graças a Deus, estamos passando por um período de muita chuva na cidade de Vinhedo. Naquela época, houve-se muita discussão, tem que ter outorga, isso pode, isso não pode, documentação é complicada. mas a portaria 1.630 de 2017, do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o DAE, que em seu artigo 21º, dispõe que o serviço de desastoreamento em reservatório e de limpeza de cursos de água e lagos estão dispensado de solicitação de autorgas para execução das obras. Eu volto a debater. Nós temos duas grandes represas, precisam ser desastoreadas, precisam ser retiradas esse grande número de areias. Se nós retirarmos aí cinco metros de cada uma, pelo volume de água, nós vamos armazenar a quantidade de aproximadamente mais uma represa em quantidade de água. Então, fica aqui o meu registro novamente em questão do desastoreamento das represas. Não podia deixar de cumprimentar o vereador Florentino, que eu fiz uma indicação há alguns anos aí, acho que dois anos atrás, um pouquinho mais, quando a V. Exª sumiu também nessa casa, me procurou e nós discutimos a questão da iluminação ali na José Rezende Meirelles, que dá acesso a Santa Cândida, e que, felizmente, iniciou-se agora os trabalhos de iluminação nessas ruas. dando aí a segurança àquelas crianças que estudam à noite, àqueles pais e mães que trabalham de madrugadas e à noite. Então, vereador, cumprimento a V. Exª também por assinarmos junto essa indicação e cumprimento as secretarias envolvidas para a realização, fruto esse que vem de encontro à necessidade dos moradores desta região. Eu não poderia deixar de falar, até porque o tempo está passando, hoje nós temos aí milhares de pessoas nas ruas, mesmo com o tempo de chuva, em questão sobre o protesto vereadora Flávia Bittar. Porque nós sabemos que amanhã o ex-presidente, que já foi condenado em primeira e segunda instância, com pena maior de 12 anos de cadeia, que mais ainda está solto, em razão de uma manobra jurídica do STF, e nós sabemos disso, amanhã o STF vai julgar o habeas corpus do Lula. Se seguirmos os procedentes do tribunal, ele terá que negar. E Lula seria preso. Mas não há como confiar. Estava conversando até com o vereador aqui do lado, onde uma corte, a maioria, foi indicado pelo PT. E agora, acabei de ver aí, junto com o vereador no site, pela declaração de Gilmar Mendes, ele vai votar como? Aí eu pergunto, então, após a votação de amanhã, vereadora do GELME, todos que estão presos em coabias corpus, que estão até em segunda instância, assassinos, estupradores, etc., então eles poderão ir para a rua também, ser advogada. Então eles vão poder ir para a rua também, porque se o STF der um parecer desse, esses também poderão ir para a rua. Essa é a vergonha. Algumas pessoas, a gente coloca alguns pareceres de um ponto de vista, e eu debato os pontos de vista, respeito de cada um, mas é claro que se nós temos aí quase 15 milhões de pessoas desempregadas, é fruto da má gestão do PT, sim. Se nós temos muitos hospitais com filas de cirurgias e pessoas morrendo nos corredores, é fruto da má gestão do PT, sim. Prove para mim ao contrário, que não é, é fruto da má gestão do PT. E amanhã, espero não ter que passar mais uma vergonha em questão do PT. É importante ir para a rua, sim, quando você vai com objetivos positivos. Agora, ir para a rua para defender o que o Lula propôs nesses anos para esse país, converse com aquelas pessoas que estão nas filas dos hospitais, converse com aqueles pais desempregados, que até hoje não conseguem arrumar emprego. Está difícil ainda? Está. Mas nós temos percebido no mercado que a questão da proposta e abertura de emprego tem melhorado. Nós temos empresário, o vereador aqui do GEL é um empresário. Amanhã, nós, provavelmente, teremos mais uma decepção do STF. Boa noite.